Música Varda do jardim Marche em solos meus com tua coroa Do seu amor de mãe que nos consola Esse mundo que todo mal que nos assola E varda a história O meu tempo é teu Sinta-se a vontade em tua casa E pôs minha vida em tuas asas Adorbeça em teu peço Minha alma Que corre assustada Música 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 Música